Olá, segunda sessão do STJ decidiu que a ação para reembolso de despesas médico-hospitalares por plano de saúde prescreve em 10 anos. Com isso, uma seguradora teve que cobrir integralmente os gastos de segurada com tratamento de doença oftalmológica, incluindo materiais e medicamentos. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, em reparação de danos causados em razão do descumprimento de obrigação prevista em contrato de plano de saúde, aplica-se a regra geral, que prevê 10 anos de prazo prescricional. Já em outra decisão, os ministros estabeleceram que os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro obrigatório do sistema financeiro de habitação e que a cobertura deve se estender além da quitação do financiamento. Para a segunda sessão, o seguro deve cobrir o sinistro que acontece durante a vigência do contrato, ainda que o defeito de construção só se revele mais tarde. E na terceira sessão, os ministros entenderam que é de competência da justiça estadual julgar caso de pirâmide financeira. Isso porque o esquema criminoso não configura crime contra o sistema financeiro nacional, mas sim contra a economia popular. Por isso, nos termos da súmula 498 do Supremo Tribunal Federal, a competência é da justiça estadual. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.